Se você quer aprender a ter resultados como esse, clica no link aqui embaixo que eu vou te ensinar a criar uma loja online e fazendas todos os dias. Nosso treinamento está apenas R$29,00. Suave, mas o olho é muito sério, tá ligado, eu tô aqui no tanque, mano, é quase tipo um sonho, um sonho em vários anos e que tem coisa sopa, mas pega a visão quanto tempo tu não tá no banho. Aí, pra estalho eu tô suave, eu vou, mano, eu apago, eu nem comento, puta, eu te perigo ganho. Pega a visão que eu vou falando, a sobrancelha juntando com a outra, tu vai sair voando. Aí, suave, eu vou, irmão, aqui contigo eu gasto ação, puxa o que tu quiser que eu responda, eu não me escondo, eu boto, eu bato, tu pega a visão que agora eu te massacro, menor, tu bagulho é muito sério. Tu só pega a novinha hoje, porque elas dá pra velho. Bagulho é bocadado, que não tem mistério. Tu só pega a mulher, porque elas dá pra velho. Até repito, sabe que tu não é bruto, bagulho é muito sério, mas tá bom no improviso. Então não vem fugir, então não vem apurar. Tu tem um segundo pra tentar me avacalhar. Direito, ei, 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 ei. Não é bom se reba, hein? Mas se reba, ei. Ei, 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 ei. Seu senhor daí tá no tanque, aqui fazendo repente, o seu corpo tá aqui, você não se fez presente. Então se rinda só, eu vou mandando um som. John, John, isso que teu rap não tá bom. Então se rinda só, do rap tu me respeita, do que eu feito, eu venho aqui de sobrancelha feita. Então se rinda com essa porra, é o improviso. Se eu linda deslize, tu fica no prejuízo. Não é isso, não é isso, não é o desenrole. O que eu digo de improviso, eu te olho, não é que você dá um gole. Só que você tá perdido e tá procurando mesmo. Cuidado pra dar um gole aqui no seu veneno. O seu veneno, não é o seu veneno. Não é o seu veneno, não é o seu veneno mesmo. Então se rinda só, eu lembro sem nenhum termo. Do que eu falo que eu sou de antiga, pego mulher nova. Tu que fala merda aí, daqui tu vai pra cova. Então se rinda só, papo de mina novinha. Quanto você é de novo, eu perdi a linha. Meu nome, eu sou adulto, falo de um papo mais sério. Quando eu sou jovinha, quando eu sou adultério. Mais 45, você vicia lá. Vem que vem, vem. Vem que vem. Gol, 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 gol. Falou pra caralho, mas pra mim você arrematou. Eu queria te responder, mas você não mandou nem na boa. Ah, blá, 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 que fala que eu te respondo. Hoje é capoeira, ouveu pique marimbongo. Então se rinda só, seu rato, seu cabra em fogo. Eu sou calombo, sou do estampo do mulombo. Então se liga só, você tá aqui no tanque. A mão nessa história vai clássico, como no stag. Você fala que eu sou da antiga nessa rima improvisada. Você também é da antiga camarada. A diferença é que eu já ganhei batalha. E você é mó tentão, nunca ganhou nada. Mais de dez anos, mais de vários manos. Batalhar com a lã e só ficar no dano. Sem danos e perdas, sem perdas e danos. Vivo na esquerda e eu vou seguir rindo. Meu rap tá na pista e eu tô a mais de dez. Frontei e agora acabo aqui no som do jazz. Meu mano, no que depender de rima, eu vou ser sempre melhor que você jogando a mão pra cima. Não adianta você falar da minha história. Você também é antigo, só que nunca teve glória. Direito de resposta, emitir jogo, 45 segundos. Tira aquela boca dessa porra, porra bocou, acaba com o mundo. Vem, 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 roda. Eu quero puxar a história, suave. Pra levar o bagulho, eu vou te expor. Ó, 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 ó. Tu tem a história, tá ligado? Eu lembro na palma, que história? Apanhando pro gato na lapa, toda semana. Aí meu mano, pega a visão, essa é tua história. Aí tu quer vir, conta a vitória. Bagulho é muito sério. Eu roubo na favela, porra zero na vinha suave. Eu pego todas elas. Aí você não quer deixar pros outros que quer. Bagulho é sério. Tipo achou papo de mulher. Aí meu mano, fala que eu não ganhei nada. Nunca falou isso na atual improvisada. Eu fico estadual. Dois anos consecutivos e ganhei dois tanques seguidos. Fazendo o improviso. Fui naquele má, fui rei. Contendo, filha da puta. Puta, mão pra tu, quer que bota mais a chica. Aí meu mano, barulho da agulha, eu já ganhei. Tu não quer falar, tu quer pagar de rei. Bagulho é muito sério. Vou te gastar no teu esclano. O que tu fez em dez milhão, eu fiz em dois anos. Aí meu mano, pega a visão que tu nem fez. Esses dez anos tu nem fez. Rapaziada. João contra Alain, Alain contra John, certo? Barulho que nessa batalha preferiu a Reino Pristão e do... João! Uou! Barulho MC, Alain! Uou! Alain! Uou! João! Uou! Alain 1 a 0, irmão. Calma no meu ouvido. TK terceiro. Você, Jeff. Terceiro round, família, certo? Certo, 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 certo. É porque tem dois jurados e uma coisa. Eles dois deram o terceiro, peraí. Rapaziada. Tem um moleque de peruca, rapaz. Esse seu... Esse seu... Esse seu tem, Mike? Um, um, um. Um, um, um. Como é que são os TK fingers feitas até hoje? Aham. Tá ligado? Tô com nada com vocês, mano. Rapaziada, vem comigo. Só que o senhor tá, Didi? Com falta, vamos. Vamos, todo mundo. Só a coisa de rap, rapa. Certo? Quem gerou o quadro? Vem! Uou! 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 Roda cultural, batalha do tanque, o que que vocês querem ver? Só aqui! Não tá tudo certo, é 4x4, só tem o Mike, certo, Dratul? Não é quero que você venha com a sobrancelha feita não, você falou isso no out-round, continuação, meu mano, sabe eu tô na rua, eu quero que tu se foda, a porra da imagem bosta é tua! Só esperar virar que a batida tá com a... Vamos, vamos, desculpa, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é assim, é assim ó, fez mais do que eu faço, 10 anos e você não tá fazendo, meu mano, eu não fiz ainda, tô desenvolvendo, porque essa batalha, tu vai pro funeral, aqui não tem tempo, a minha rima é temporal! Ah, tá desenvolvendo, manda pro Brasil, desenvolve, desenvolve, vai pra puta que vai rir! Ai, tá pegando os alvos e desenvolvendo pro Alange, calma que eu te gosto com a tranquilidade de um pão! É que eu vi, tu te ganhou, ele te fez perder, você lembra da batalha, ninguém lembra de você! Então se ligar só, me foda-se estadual, aqui no tanque foi o Alange que te deu um tchau! Bagulha séria, eu bebo um coca, eu bebo franta, ganhou do bloco e do real, aqui no tanque, ganhou quantas? Tu tá no tanque, fala daqui, bagulha muito séria, o que eu te gasto aqui no fim! Tu ganhou aqui no tanque, eu quero que se foda, a primeira batalha foi o real, eu ganhei mais de sete vezes! Acho que você tava lá na plateia assistindo, o Alange ensinando e rimando, muito crazy! Muito crazy mesmo, por isso que perdia na primeira fase, um bagulha séria com essa base! Tomaram, ela acabou e tu também, bateu de frente e com o frente e o John tomou o trem! Na verdade pra mim você é ridículo, do tamanho do seu rap é escroto o seu currículo! Ah, porque eu ganhei três vezes no estadual, mas com o Alange na batalha você sempre se dá mal! Vamos lá família! MC John, perdão, MC Alain, voto de TK vai pra MC John no terceiro round! Para o que gostou da remira do cristalho do MC Alain! Uou! Para o MC John! Uou! MC John! Uou! MC Alain! Uou! O voto de TK vai pra John, o voto da rapaziada vai pra Alain, e no terceiro round sinceramente eu achei que o MC Alain foi superior a Alain classificado pra próxima fase!